Minha vida mudou depois que me apaixonei pela Nath O ar que eu respiro, as cores, as paisagens O jeito como eu acordo e como eu vou dormir Tudo ficou mais intenso depois que eu descobri o amor Ouviu isso, Júnior? Você ouviu? Ouvi sim, Lach Eu gosto muito do que eu ouvi Eu tenho que acertar as contas com uma mulher Que, pelo jeito, a hora chegou Porque ela vai ficar mais sozinha E desprotegida Eu sabia Eu sabia Eu sabia Acione o laboratório Diz que nós temos pressa Senão nós vamos perder o paciente Fica quieta Fica quieta Tá ouvindo? Caladinha Tá também? É isso? Vai Vai Pera aqui, Amanda Eu só vou te avisar mais uma vez, hein Eu não tenho trabalho nenhum em acabar com a tua raça Você já viu do que eu sou capaz, não viu? Então fica quietinha E faz tudo que eu mandar Mas, delegada, você não vem comigo? Não Eu tenho uns assuntos particulares pra resolver Assuntos que não podem mais esperar Tenho umas continhas pra acertar com uma pessoa Tenho nojo de você Me deixe em paz Não adianta resistir Você vai ser minha Já decidi Valente Ah, não De novo, não De novo, não Esse cara tá precisando de uma lição, dele Ah, não 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 Ah 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 Eu sei Não Como pode Eu não quero acreditar Ah Eu queria conversar com você, Cleo. Pode falar, amor. É sobre o tratamento para engravidar. O que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar outra inseminação, vai partir para a fertilização in vitro. Amor, eu estive pensando... Eu acho que eu não quero passar por tudo aquilo de novo, não. Principalmente pelo estado que eu fico. A inseminação, esses tratamentos, mexem muito com os nossos hormônios, sabe? Você viu como é que eu fiquei? Eu acho que eu tive que dar um tempo agora e relaxar. É, eu notei que você ficou deprimida. Estou nervosa, chorando à toa. É por causa dos hormônios, então. Com certeza. Eu nunca fiquei assim, você viu? Como é que eu fico? E tem mais. Outra coisa que eu pensei. Se a natureza não está permitindo engravidar, é porque tem algum motivo, né? É, eu concordo com você. A natureza é sábia, né, Cleo? Quer dizer, então, que você desistiu de ter filhos? Não, eu amei a ideia de adoção. É porque eu decidi fazer a inseminação, porque eu achei que fosse importante a gente tentar, pelo menos uma vez. Mas mesmo quando eu fiz a inseminação, eu já estava pensando em adotar mais pra frente, entendeu? Ai, amor, porque eu pensei bem. E tudo aquilo que a gente falou, a adoção, além de ser um gesto de amor, é uma atitude social também, né? Oh, meu amor. Você não imagina como eu fico feliz de te ouvir falar assim, né? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que adotar é dar uma família pra uma criança que não tem ninguém. Então, vamos partir pra adoção pra encontrar nossos filhos? Calma aí, nossos filhos? Eu entendi, é no plural, Cleo. É, exatamente, nossos filhos. Ai, amor, lembra que a gente conversou? Então, sobre a história de irmãos e crianças que são mais velhas. Então, eu acho melhor a gente pensar nisso, né? Adotar irmãos e crianças até um pouco mais velhas. O que você acha? É, eu acho que é ótimo, né? Assim, né? A família já vem completa, com certeza. Exatamente. Isso mesmo. Mas é que eu achei que você fosse querer adotar um bebê. Ah, pra poder passar por todas as fases. É. Eu realmente queria adotar um bebê. Né? Quem não gostaria de adotar um bebê? Pois é. Mas devido à nossa conversa, eu achei melhor a gente adotar crianças mais velhas que são as que estão precisando mais no Brasil, né? É. E além do mais, tem a fila que demora muito pra gente adotar um bebê. Leva três, quatro, cinco anos, às vezes. Então, eu acho melhor a gente partir pra essa opção, né, amor? A gente vai num abrigo pra encontrar nossos filhos. O que você acha? Adoção, tardia e múltipla. Pronto! Tô decidida, amor. Eu acho. Então, o que a gente precisa fazer? Eu adorei. Isso que é mulher determinada, meu amor. Olha, a gente tem que ir no Juizado da Infância e da Juventude fazer a inscrição pra habilitação. É isso. E o que a gente precisa fazer? Bom, primeiro a gente vai participar de uma reunião, né, onde o pessoal do Juizado vai explicar todo o processo. Depois a gente leva toda a documentação. E qual a documentação que precisa? Documentos básicos, né? Identidade, CPF, comprovante de residência, de renda, atestados médicos, cartas de recomendações de pessoas sobre a nossa idoneidade. Aí o Juizado vai analisar os documentos e dar início ao processo. Tá, e depois? Depois a gente vai ter chamado pra fazer parte de um grupo de trabalho com assistentes sociais, psicólogos, e mais tarde nós vamos ser entrevistados por esses psicólogos e assistentes sociais lá no Juizado e na nossa casa também. Nossa, quanto trabalho! Pois é, eles dizem que esse processo todo é como se fosse uma gravidez. Mas é bom que a gente vai se preparando, vai amadurecendo pra quando a criança chegar, né? Aí depois que isso tudo acontece, os técnicos do Juizado, eles vão enviar um parecer pro Ministério Público recomendando a nossa habilitação. O Ministério Público devolve pro juiz e aí finalmente o juiz defere a nossa habilitação. Aí depois nós vamos ganhar uma carta, amor. Uma carta dizendo que nós estamos aptos a adotar. Meu Deus, mas isso vai demorar muito, né? É, um pouco. Mas se a gente realmente quiser adotar crianças mais velhas, grupos de irmãos ou até mesmo crianças com problemas de saúde como portadores de HIV, o processo é muito mais rápido. O Juizado dá prioridade pra esse tipo de caso. Bom. Então, vamos começar a arregaçar nossas manguinhas e agitar tudo? É pra já, mas antes vem cá, me dá um beijo. Oba! Você tem certeza, Sofia, que esse tal Ferraz disse que não fez nada com o Amadeus? Tenho. Mas eu não confio no Ferraz. Ele pode estar mentindo. Se bem que, se ele tivesse feito alguma coisa contra o Amadeus, ele não ia perder a oportunidade de usar isso contra mim. Pois queira Deus que ele não esteja mentindo. Que o meu filho esteja apenas ferido e desacordado em algum lugar. Onde o Amadeus pode estar a essa altura, Soutoia? A gente já procurou em todos os hospitais e delegacias de Petrópolis. Ninguém tem notícias dele. Ninguém. Não sei, Sofia, mas sei de uma coisa. Eu sei que o meu filho está vivo em algum lugar e precisando muito de mim. E se você não fosse, se você não entrasse na vida do meu filho da maneira como você entrou, agora ele estaria aqui comigo. Por favor, seu Tonho, procura manter a calma. Eu sei que o senhor está nervoso, mas o senhor não pode ficar assim, porque senão vai acabar passando mal. Por favor, não te aproxime de mim. Se afaste. Eu quero ficar sozinho. Sozinho! Mas, seu Tonho, e se o senhor passar mal? Eu prefiro passar mal a estar com você do meu lado. Viu? Porque você é a grande culpada de tudo o que está acontecendo com o meu filho. Tudo bem, eu vou... Eu vou deixar o senhor sozinho. Eu só vou avisar o Jonas. Porque aí, qualquer coisa, o senhor fala com ele. Tá bom? Eu vou... Se eu estou aí, eu daria tudo. Mas tudo mesmo pra estar no lugar do Amadeus agora. Pra sofrer no lugar dele. Tudo que ele pode estar sofrendo agora. Tivemos bons resultados com a transfusão. A pressão subiu. Manda preparar o centro cirúrgico. Então, doutora Carla, tá tudo funcionando como esperado? Tá sim, doutora. As condições do paciente estão graves. Eu já estou indo para o centro cirúrgico, mas o estado clínico em geral está sob controle. E o pessoal do Banco de Sangue atendeu rápido o seu pedido? Graças a eles, eu pude evitar o choque. Esse paciente tem boas chances de sobreviver. Ótimo. É assim que eu quero ver. A Progênese funcionando com eficiência e qualidade. Eu não sei se você sabe, mas eu fui convidada pra ser a nova diretora aqui da clínica. Eu pensei muito, mas eu resolvi aceitar. É impossível resistir a um desafio desse. Parabéns, doutora. Eu tenho certeza que você vai fazer um bom trabalho aqui dentro. Obrigada. Obrigada e boa sorte. Qualquer coisa, é só você falar comigo. A gente vai precisar de muita sorte. Eu fico morrendo de medo de saber que tem o serial killer solto por aí. Mas eu confio muito no trabalho do delegado Ferraz. Eu sei que logo, logo ele vai desmascarar o assassino. Tomara. Só assim a gente pode trabalhar em paz. E o pior é que esses crimes podem prejudicar a imagem da Progênese. Depois da criação de mutantes, agora é essa. Um assassino misterioso. Sempre me dar esta saudade Vontade de poder te abraçar Vem procurar sinceridade Encontre alguém bruto pra te amar Sempre me dar esta saudade Vontade de poder te abraçar Ai, graças a Deus essa casa tá limpa Então já dá pra voltar, né? Ai, meu amor Tira esse troço Ainda bem que esses malditos da DPCOM já foram embora. A gente escapou por um tris, viu? Ainda bem que esse seu poder desaparecer é uma mão na roda, né? É, mozinha. Mas a situação agora tá complicada. Você viu? A Rana acabou de cair. Aliás, ela se ferrou, viu? Deve estar agora comendo o pão que o diabo amassou lá na DPCOM. E a Bianca, hein? Será que ela se deu bem? Acho que sim, né? Saiu voando por aí. Deve estar em alguma cobertura agora. O que é isso, menina? Que susto. Ai, gente. Caso, não dá pra você avisar antes de entrar, não, hein? Ô, trans, você sabe da Bianca? Não, ela fugiu antes de mim. Eu não sei pra onde ela foi. E a Rana, gente? Eu vi quando acertaram o Zacarita nela. Coitada foi presa. Que horror. E agora, o que a gente vai fazer? Sei lá, ué. Aqui a gente não pode ficar, né? Esse lugar tá zoado. Daqui a pouco vai entrar a DPCOM aí pra invadir de novo. Mas pra onde a gente vai? Tem foto nossa espalhada por toda parte. A gente coloca o pé na rua, alguém reconhece e a gente liga pra DPCOM. Acho que a gente tá meio sem saída, né? Não aguento mais de você assim, mãe. O pior é que... que meu pai é o culpado. Minha filha. Mãe? Fala baixo. Eu não quero que os enfermeiros nos ouçam. Mas... Mãe, você... Você tá me reconhecendo, mãe. Mãe. Ai, mãe. Ai, graças a Deus. Que bom que eu posso contar pra você. Que bom... Que eu posso confiar em alguém. Eu parei de tomar os remédios. Mãe, eu tinha certeza que você tava daquele jeito por causa dos remédios que você tava tomando. Eu tava mesmo. E eu tô me sentindo... Eu tô me sentindo outra pessoa. Que boa notícia, mãe. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém pode saber que eu tô bem. Todo mundo tem que achar que eu tô louca. Principalmente seu pai e os enfermeiros. Tá combinado, mãe. Esse vai ser o nosso segredo. Eu tenho que fugir daqui, Silvia. Eu tenho que fugir daqui. Eu não tô mais aguentando. Eu sinto que aqui eu tô correndo risco de vida. O meu pai, ele quer interditar você judicialmente pra ver se consegue ficar com todos os seus bens, entendeu? Seu pai é um homem cruel, mesquinho e ganancioso. E eu acabei de descobrir isso. Mas agora eu preciso. Eu tenho que... Eu tenho que arrumar um jeito de fugir e enganar esses enfermeiros. Mãe, eu tô com você. Eu vou ajudar você. Como é que você vai me ajudar, Silvia? São dois enfermeiros homens. Você é apenas uma menina. Não sei, mãe. Eu tô pensando. A gente tem que... Tem que armar um plano. Que plano? Eu pensei de... De oferecer um chá pros enfermeiros e dentro do chá colocar um remédio que faça com que eles durmam. E aí, depois que eles pegarem no sono, eu fujo com você. Eu te ajudo a fugir, mãe. Boa ideia. Boa ideia. Boa noite, Silvia. Como é que tá sua mãe? Tá cada dia mais louca, pai. Ai, que medo do lagarto. Ele é mau. Vamos brincar de boneca? Vamos? Olha aqui. Vamos. Eu disse, não disse? Teria que tomar uma providência mais severa com relação à sua mãe pra evitar que ela cometa mais loucuras ainda. Eu preciso proteger o patrimônio da família. Agora, Silvia, eu espero que você não me crie nenhum problema. Você entendeu bem. Fascinante. É mesmo? Eu acho que essa pedra tem poderes especiais, mãe. Será? Onde você conseguiu essa pedra, Kim? Foi um amigo do colégio, cujo pai é geólogo, que deu pra ele. Geólogo? Mas eu não me lembro de nenhum aluno que tenha pai geólogo. Kim, me fala a verdade. Aonde você arrumou essa pedra? Tudo bem. Não tem como te esconder mesmo, né? Essa pedra aí pertence a um rapaz lá do colégio. Você roubou essa pedra. Eu não acredito. Você roubou essa pedra de um colega do colégio? Ele não é meu amigo. E que diferença isso faz, meu filho? Essa não é a educação que eu lhe dei. Desculpa. Eu vacilei. Ah, mas é que essa pedra é muito especial. Eu fiquei meio que hipnotizado por ela. Não consegui resistir à curiosidade. E o Pitty me falou umas coisas a respeito dela que... Eu fiquei impressionado. Pedra, Pedra, ela está querendo dizer alguma coisa. Eu estou vendo a verdade. Toda a verdade. Que verdade está? Os reptilianos se reorganizaram em segredo. Os extraterrestres que queriam dominar o mundo? Mas eles não morreram nem todos. Os que ainda vivem elaboraram um plano para a dominação do mundo. Esse plano já está em curso. Meu Deus, é terrível isso, mas... E você viu na pedra? Eu falei que essa pedra era mágica. Ezequiel e a clínica Progênese, eles estão envolvidos nesse plano de dominação. Mas o doutor Ezequiel foi assassinado. É, é verdade. Pelo menos ele não é mais uma ameaça. Eu sei. Hoje à tarde estive na clínica para tentar saber alguma coisa. Mas me aconselharam a não entrar. Mas duas pessoas tinham sido assassinadas. Os peritos estão fazendo o trabalho deles lá dentro. Mas eu vou voltar. Eu quero entender o que está acontecendo na Progênese do Rio de Janeiro. Pois é, eu estive vendo na internet. E a clínica Progênese no litoral de São Paulo era uma fachada para experiências com seres transgênicos, geneticamente modificados. Ou seja, mutantes. Quer dizer, então, que... Além de ter um assassino misterioso e de mutantes, tem seres extraterrestres, reptilianos? Existem muitos alienígenas infiltrados entre os humanos. Pode ser até que existam reptilianos disfarçados na clínica Progênese. e esses precisam ser detidos. Socorro, eu estou sumindo de novo. A vida do Valente está correndo perigo. Eu sinto isso muito forte dentro de mim. Essa situação do Valente desaparecer está cada vez mais frequente. Estou com medo de que na próxima vez ele desapareça e não volte mais. Deixe existir. Não, isso não pode acontecer. O único jeito de impedir esse destino é se você, Júlio, e você e a Lúcia ficarem juntos. Júlio, a gente precisa levar nosso namoro a sério. O Valente não vai nascer. Eu sei. Mas eu estou me sentindo muito pressionada. E é por isso que eu estou desaparecendo. Vocês tinham que namorar naturalmente. Por amor e não por uma obrigação. Calma, Valente, calma. A gente vai namorar. Vai, não vai, Vilna? Claro, eu já concordei. Mas é que com essa tensão toda, eu estou me sentindo muito pressionada. Não tem clima. E vocês sabem muito bem que o Orion não está só atrás do Valente. Ele quer me matar. E é o Lúcio também. Ai, meu Deus. Nem me lembro uma coisa dessas. Mas é verdade, Leonor. Os dois têm que ficar no local seguro. É muito importante que eles vivam. Valente, você também precisa se esconder. Não adianta, Felipe. Eu vou atrás do Orion e eu vou salvar a Nath. Mas é suicídio. Todo mundo aqui sabe que isso é uma armadilha, Valente. Não adianta, Leonor. Eu tenho que me arriscar. Não posso deixar a Nath nas mãos daquele monstro. E por isso que vocês dois têm que ficar... Vocês têm que ficar a salvo. Porque mesmo que eu morra, ainda vou ter chance de nascer no futuro. Prefiro que você não morra. Eu também não. Mas eu estou sentindo que talvez isso possa acontecer. Valente, você precisa estar preparado para o grande confronto com o Orion. O que foi isso? Eu? E que calafrio? Estranho. Não lembro se eu deixei essa janela aberta. Ai, meu Deus do céu. Eu só posso estar ficando paranoico quando é possível. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. Você aqui? O que você está fazendo aqui, Ferraz? Como foi que você entrou? Ai, eu estou arrasado, gente. Eu não devia ter me separado da pedra. A culpa não foi sua, meu querido. Claro, você não pode se culpar porque a gente roubava. Mas isso não importa agora. Eu era o responsável pela segurança da pedra. Não, olha, a culpa pela submissão da pedra é de quem roubou. É do ladrão, meu querido. Não, não, não. Isso não é. Eu devia ter colocado a pedra num lugar inviolável, num cofre. Mas não, ela estava na minha mochila. Mas você estava sempre com a sua mochila, meu irmão. Ainda por cima, eu usei os poderes da pedra aqui nesse colégio, onde nós somos perseguidos. Foi muita responsabilidade minha, meu querido. Foi muita responsabilidade minha. Eu não podia ter feito isso. Não devia ter acontecido troca. Agora eu não vou conseguir reconstruir meu reino. Estava tudo guardado naquela pedra. Toda a cultura milenar dos Atlantes. Eu não vou conseguir cumprir meu destino, Mali. Aliás, meu querido, eu queria conversar com você sobre isso. Fala, Mali. Será que a gente podia... Vamos, claro. Eu sei que esse não é o melhor momento. Eu sei que você está muito fragilizado com a perda da pedra, mas... é que eu... eu não queria mais alimentar falsas esperanças. Desculpa, Mali. Eu não estou entendendo. O que você está falando? Eu estou começando a ficar preocupado. É sobre o reino de Agartha, meu querido. Eu decidi que eu não quero mais ser rainha do centro da Terra. Sério, Mali? Mas por que? Aconteceu alguma coisa para você mudar de ideia? A gente já conversou sobre isso, meu querido. Eu gosto muito de você. Eu acho que o centro da Terra é um lugar encantador, mas... Mas eu tenho a minha mãe aqui. E eu tenho planos aqui na superfície que eu não queria abandonar. Eu entendo, Mali. Eu fico triste, mas... Eu entendo. Só que eu não vou desistir. Será que a gente não poderia ser feliz aqui na superfície? Eu tenho uma missão, Mali. Uma dívida com o meu povo. E uma promessa que eu fiz com meus pais. Eu, infelizmente, não posso deixar morrer uma tradição de milênios como a dos atlantes. Nossa. O meu pior ficou tão triste agora. Ah, parece que a Mali também não aceitou ser rainha, coitado. Ele carrega sobre os ombros uma responsabilidade do povo inteiro. Não deve ser nada fácil. Às vezes me dá vontade de dizer pra ele que eu seria uma rainha. Ele é tão lindo. Tão especial. Não, mas não é isso que eu quero. Nossa. Que situação. É... O que eu aviso? Você tá assim, pensativa? Ah, pois é. Eu tava pensando aqui quem pode ter roubado a pedra. Filosofal. Né? Você não foi o Pete mesmo que roubou. Se ele tá dizendo a verdade. É, pois é. Mas eu acho que independente disso, a pedra vai voltar pras mãos de quem era de direito. No meu que ordem. Afinal de contas, a gente não tá falando de uma pedra qualquer. É uma pedra mágica, né? Tomara, Luciano. Deus te ouça. É. Me parte o coração ver o meu que era assim nesse estado. Pois é. Também me deixa bem triste pelo meu primo, pelo meu que era e pelo meu povo, né? Mas é muito bom saber que a gente pode contar com a ajuda de uma menina assim, tão linda quanto você. Você é uma menina muito especial. Obrigada, Luciano. Você é muito gentil. Sabi, Sabi, eu tô achando uma injustiça, cara. Tá todo mundo desconfiando de mim por causa da pedra do meu que ó. Eu sei. E eu tava do seu lado o tempo todo. Sabi, eu odeio esses mutantes, Sabi. Eu odeio todos eles. Ai, garoto. Cara, você me deu um choque. Eu? Eu não. Você tá maluco. Não, já sei. Tu é mutante, né? E de menos. Não é possível. Esse colégio já tá virando um reduto de mutante, né? Escuta aqui. Eu não sou mutante. Aliás, eu nem te conheço. Como é que você vai me acusando desse jeito? Eu já denunciei vocês todos pra ele picô. Logo, logo vai ter um detector de mutante aqui. Aí sim eu quero ver como é que vocês vão se esconder. Petit, chega de arrumar confusão. Você já foi suspenso, tá lembrando? Eu não vejo a hora desse detector chegar aqui. Você é um menino muito arrogante, sabia? Você acha? Acho. E depois essa história de detector de mutantes vai ter onde eu sei um projeto. Nem foi testado ainda. Isso só pode ser mutante. Esse colégio tá infestado de aberrações. Ué, outro dia mesmo eu vi um cara pegar uma pedra aí começou a aparecer uma luz. E ele e uma garota sumiram nessa luz. Jura? Juro. Mas isso não prova nada. Ah, então você acha que eu tô ficando maluco? Acho. Inclusive, deve ser fruto da sua imaginação. Sério, mas isso é normal, viu? Às vezes a gente vê uma coisa, acha que viu outra. Cuida do seu amigo. Dá licença. E ti, você nem conhece a moça. Ah, o gênio não adianta. A geometria não entra na minha cabeça. Sabe que existe uma frase de Galileu Galilei? Matemático, físico? É assim, ó. Você não pode ensinar nada a um homem. Só ajuda ela a encontrar a resposta dentro dele mesmo. Ah, fala sério, gente. Não tem resposta nenhuma dentro de mim, tá? Eu não consigo entender esse teorema de Pitágoras. Olha, o que você precisa fazer, Agatha, é abrir seu coração pra uma coisa linda que é matemática, sabe? Olha, matemática é uma coisa maravilhosa. Foi o alfabeto, o código com o qual Deus escreveu todo o universo. Na Grécia Antiga, antes de Cristo, existia um homem chamado Pitágoras, que ele desenvolveu teorias, ele percebeu que a matemática é o caminho para a salvação da alma. E olha só, o teorema dele é muito fácil. Eu vou te explicar, tá bom? Nossa, gente, você falou umas coisas tão bonitas. Eu admiro muito a sua inteligência, viu? Boa noite. Oi, Aquiles. Boa noite, Aquiles. Oi, Aquiles. Oi, Aquiles. Que cara triste é essa? Ih, eu não preciso nem usar meus olhos de águia pra ver que você tá triste. O que que foi, hein, meu irmão? É, a Silvia não quer mesmo namorar comigo. Como assim? Hoje lá no colégio vocês estavam tão bem. O que que aconteceu? Ah, mas é que ela não tá com ânimo pra namorar agora. Ela tá passando por uma fase ruim na vida dela. Enfim, eu até entendo ela. Não entendi nada, Aquiles. Poxa, vocês estavam tão bem. É, mas ela não quer nada sério agora. Tá passando por um momento difícil. É por causa da doença da mãe dela, sabe? E eu aposto que ela acha você meio novo pra ela também, né? Não. Na verdade, a professora Isabel não tá nada bem de saúde. E a Silvia tá muito triste com tudo isso. Mas não fica assim não, Aquiles. Deus abençoe que a mãe dela fique boa logo e que vocês se acertem, não é? Oi, Aquiles. A gente só tava esperando você chegar. Vamos fazer, tipo, uma votação pra ver qual vai ser o nome da nossa banda? Hum, tem que ser agora, vová. É, porque semana que vem começam as inscrições no sarol do colégio. A gente tem que ter um nome pra colocar na ficha. Se for por mim, já até escolhi o nome. Banda Ben. Sei lá, Clarinha. Gosto desse nome muito bobinho. Gosto mais de... Mutantins. Hum, gente, vocês são super criativos. Mas não vai dar não. Esse nome vai ficar parecido com uma banda super famosa e maravilhosa chamada Os Mutantes. Viagem, Mutinho. Se a gente botasse o nome, aí ia tá na cara que nós somos mutantes, né? Mas meu voto vai pra galera da banda do Vavá. Isso aí, ó. É você mesmo pra pensar num nome assim, né? Olha, eu tenho uma boa sugestão. Banda Liga do Bem. Aí, ó. Pronto, gostei. Ficou maneiro. Gostei? Gostei. É, então vamos fazer a votação. Gostei. Calma. E olha quem chegou. Bebe, Bebe, Bebe. Bebe, Bebe. Que bom, Bebe. Bebe, Bebe. Que bom. Que saudade, gente. E aí, Bebe, como é que tá a Tati, a Maria, o Marcelo? Tudo bem, né? Tudo bem, graças a Deus. Puxa só essa perda, né? Na luz que foi triste, né? Mas todo mundo acaba se conformando, né? Ela se despediu, partiu pra eternidade. Agora tá brilhando lá no céu, feito uma estrela, sabe? Aqui é pra luz pra nós também. Como ela brilhou sempre aqui na Terra, né? Com dignidade. Agora cumpriu sua missão. Foi lá pra um endereço, onde todos vamos. Olha, bom foi que você tá lhe dando bem que você mostra a Ana Luz, né, Bebe? Porque, afinal, ela era sua mulher, né? Já tem um tempo que eu ia na Luz, a gente não vivia assim mais com marido e mulher, sabe? A gente... Mas a gente vai entendendo aos poucos, sabe, Eugênio? Nada é... Nada assim é... É do nada, sabe? A gente percebe que esse distanciamento repentino foi assim uma espécie de aprendizado para eu poder, assim, viver um dia sem ela, sabe? Uma mulher incrível, uma companheira maravilhosa, uma amiga, cara. Criamos uma filha juntos, né, Maria? Aliás, Maria, sabe? Sempre lá, linda, com o João Lucas num peito e a Samirinha no outro. Uma coisa, uma graça, cara. Criança é uma bênção, né? Uma coisa, que negócio de criança, assim, é a melhor coisa que tem para curar a nossa dor, sabe? Ai, que bom ver você assim, Pepe. Então seja bem-vindo de novo à Liga do Bem. Olha, é muito bom voltar para casa, aqui para o nosso lar, cara. Logo agora que eu compreendi que essa é a minha verdadeira família, cara. Olha aqui. Vamos aproveitar e vamos fazer um exercício, assim, familiar. Carinho. 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 Agora eu vou te possuir. Você vai ser minha, Nath. Não! 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 Não adianta gritar! Ninguém vai te salvar! Você não vai ser por bem, vai ser por mal. Eu tô nojo de você! Ela nunca vai me aceitar por livre e espontânea vontade. Pois que seja assim, na força. Você é um covarde? É um covarde! Você só vai me pegar porque eu tô chamada! Você fala muito! Chega de conversa! Socorro! 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 O que que tá acontecendo aqui? Graças a Deus, Cris, me ajuda, pelo amor de Deus! Esse louco androide quer me machucar! Ai, minha filha, eu resolvi que eu vou escrever. Como assim, mãe? Ah, eu sempre tive, assim, a imaginação muito fértil, sabe? Eu tô aqui trabalhando, mas eu fico imaginando, imaginando... Imaginando, imaginando... O que, dona Renata? Ah, lindas histórias de amor, com aventuras incríveis, fortes emoções, muitos mistérios. Sabia que eu tô lendo aqui uns conselhos pra novos autores e me identifiquei muito. Ah, é, mãe? Que conselhos são esses? Olha só, tá aqui, ó. Carta aos novos autores. Parabéns a vocês que querem se dedicar à bela e essencial tarefa de contar histórias. O que é que um escritor deve fazer para contar suas histórias? Primeiro, ele deve vir muito para conhecer os grandes autores, os mais belos romances e peças do acervo da tradição ao máximo. Todo artista deve buscar o máximo de conhecimento e informação. Os escritores e os contadores de histórias, eles necessitam de buscar e saber os mistérios da nossa língua com amor. O escritor que não conhece a língua do seu povo, jamais conseguirá escrever algo que sensibilize o coração dos outros. Eu tenho muita pena daquelas pessoas que querem ser escritores, mas não sabem escrever. Mas se você ama a sua língua e a arte de contar histórias... Se você não consegue viver sem escrever, mostre as suas histórias sempre que você tiver oportunidade para alguém que esteja disponível para ouvi-las. Foi isso que eu sempre fiz durante toda a minha vida de escritor. Conte suas histórias, pessoas queridas, as pessoas amigas, antes de mostrá-las aos outros. E ouça muito bem o que ela tem a dizer sobre o seu trabalho. Faça leituras públicas. Monte suas peças. Publique seus livros. Entre em seleções, em concursos. É, não se magoe com as críticas. Nunca. E não se deixe deslumbrar pelos elogios. Não deixe que as autocríticas o paralisem, mas também não se deixe levar pela ilusão da genialidade. Trabalhe-se sempre. Trabalhe sempre o seu texto, mas não caia na armadilha de não colocar um ponto final. Desapegue-se da história. Deixe que ela voe, que tome o mundo, mesmo que você saiba que ainda pode melhorá-la. Os contadores de histórias existem em todas as culturas e em todos os povos. Desde tempos imemoriais, cumprimos uma função essencial para a sociedade. Existimos para trazer emoções, alegrias, sabedorias ancestrais, descobertas e partilhas de experiências. Desejo de coração que seu trabalho seja tão vitorioso que chegue ao conhecimento do mundo. Ai, mãe, que lindo. Ai, mãe, deu uma força. Essa bebê hoje tem tudo a ver com você. Obrigada, minha filha. Quem sabe, com muito esforço, dedicação, eu viro uma roteirista famosa. O que você quer aqui? Como foi que você entrou? Eu tenho meus segredos. Sai daqui agora. Ou você sai daqui agora, eu vou chamar a polícia, tá me ouvindo? Eu sou a polícia. Você esqueceu? Se você não sair daqui, eu vou gritar, Ferraz. Eu vou gritar. Não vai gritar, não. Ai, meu Deus. Desgraçada. O que você quer comigo, hein? Esqueceu? O que você fez com o Amadeus, Ferraz? Faz o que você quiser comigo, mas pelo amor de Deus, não machucou. Eu sei lá de Amadeus. Eu não sei nada sobre seu namoradinho. Sinceramente, eu espero que ele esteja morto. Pois o Amadeus está vivo. Ele está vivo, eu sei. Eu sinto. Fica triste, Sofia. Já, já você vai se juntar a ele. Você fica tão bonita de roupão. Pena que chegou a sua hora. O que é isso? Você é um vampiro? Socorro! 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 Seus gritos, seus gengritos instigam ainda mais o meu instinto assassino. Vampiros também se alimentam do medo das suas vítimas. E agora chega de conversa. Eu vou sugar você bem devagarinho. Não, meu irmão! Sua assassina. Socorro! A primeira mordida a gente nunca esquece, sabia, Sofia? Você acordou, que bom! Onde é que eu estou? O que aconteceu? O que eu estou fazendo aqui? Calma, você está muito debilitada. Precisa se poupar. Quem é você? Eu sou a doutora Carla. Doutora Carla? O que aconteceu? O que eu estou fazendo aqui? Você está numa clínica e acabou de sair de uma cirurgia. É praticamente um milagre que você esteja vivo. Você tinha vários ferimentos a tiro. Com certeza alguém tentou te assassinar. Me assassinar? É, você pode me contar o que aconteceu? Eu... Eu não sei. Eu não me lembro de nada. Eu não me lembro do que aconteceu. A casa é mais séria do que eu pensava. Mas, peraí, doutora. Por que alguém ia querer me assassinar? Mas é isso que eu quero saber. Qual é o seu nome? Você chegou aqui sem identificação nenhuma. Eu me chamo... Mas... Eu não lembro. Eu não consigo me lembrar de nada. Eu não lembro nem do meu próprio nome. Obrigada por ter recebido, Silvia. Eu quero muito falar com a sua mãe. Por favor, Estela. Obrigada. Olha, eu... Eu não estou entendendo por que você veio até aqui. Você veio defender a sua irmã? Porque... Você quer falar o que com a minha mãe? Está muito claro. A sua irmã, ela é amante do meu pai. Não, eu não tenho nada com isso. Meu assunto aqui é outro. É impressionante como vocês dois são iguais. Por favor, Silvia. Eu só quero ajudar. Então, eu sinto muito. Mas a minha mãe não está bem. Ela não está podendo receber visita, então... Eu acho melhor você ir embora. Silvia, eu também fui dopada, assim como sua mãe. Pelo mesmo médico, o doutor Ezequiel Gotardo. Jura? Juro. Do mesmo jeito que eu acho que está acontecendo com a sua mãe. Ele queria me fazer passar por louca. É por isso que eu estou aqui. Deus, mas no seu caso, por que ele queria dopar você? Silvia, deixa. Deixa que eu falo com ela. O que você quer? Boa noite, Isabel. Boa noite. Eu resolvi fazer uma investigação pessoal com todos os pacientes do doutor Ezequiel Gotardo. Cristina? Cristina, o que é que você está fazendo aqui? Eu não sou Cristina, eu sou Estela Camargo. Estela? Olha, por alguns instantes eu cheguei a pensar que... É normal, todo mundo me confunde com a Cristina. Gêmeas univitelinas. Claro, a gente olhando um pouquinho mais detidamente percebe algumas diferenças. Que devo a honra de sua visita, eu posso ajudá-la de alguma forma. Houve algum problema com a Cristina? Não. Ela está bem. Eu não vim aqui por causa dela. A doutora Estela veio falar com a minha mãe. Eu vim ver a Isabel na condição de juíza, Camargo. Eu estou fazendo uma diligência com todas as pessoas que passaram pela mão do doutor Ezequiel Gotardo. Aquele médico que você escolheu para tratar da sua mulher. Indicou para mim. Mas o doutor Ezequiel Gotardo era um excelente médico. Um dos melhores profissionais deste país, se não o melhor. E infelizmente ele foi assassinado na clínica Progênese. Uma morte misteriosa, lamentável. Doutor Ezequiel? Doutor Ezequiel é um falso médico. É um reptiliano disfarçado. Reptiliano disfarçado em humano? Ah, desculpe, eu não acredito nisso, mas achei muito boa. Mas é verdade. Porque eu mesma vi a cara de reptiliano no doutor Ezequiel algumas vezes. E eu descobri que não era da minha imaginação. Mas pior do que isso, foi você ter contratado esse doutor Ezequiel para se livrar de mim, para me dopar, para me matar. Minha querida, ouça, você não está dizendo coisa com coisa. Você precisa ficar calada. Eu não estou louca. Eu nunca estive louca. A minha saúde mental está absolutamente perfeita. Amanda, eu acho que a minha mãe recobrou consciência. Você mandou me dar medicamentos violentíssimos para me tirar do caminho, ó. É! Você estava com medo de ter que dividir os seus bens? De perder a direção da escola, esta casa? Que são realmente as coisas que você mais ama nessa vida? Babado forte, hein? Então, mas passaram o que teve de passar. O que será que essa pedra brilha assim? Não sei, mãe. Só que você precisa devolver essa pedra imediatamente. Não. Essa pedra agora é minha. Quem você pegou essa pedra com alguém, você vai devolver. E vai pedir desculpas. Mas eu não tenho coragem para fazer isso. Você dá um jeito. Posso até deixar essa pedra lá no colégio. Coloco ela num canto. Tenho certeza que o dono vai encontrar. Que você não pode largar essa pedra em qualquer lugar. Quem é essa pedra? Tem poderes. O que é que tem? Nós não sabemos nada sobre ela. E se ela cair em mãos erradas, sei lá. Você vai procurar o dono. E faça isso amanhã bem cedo. Vai ser melhor para nós. Tá. Tá, tudo bem. Você tá certa. É de susto, Bianca. Gente, assim meu coração não aguenta, né? Eu, hein? Eu vi quando a Hannah foi presa. E onde é que você tava? Eu fiquei escondida no terraço do prédio ao lado. E vi a Hannah sendo colocada dentro do carro da D.P. E aí, eu achei que vocês estariam aqui e vim pra cá. É, a gente tava tentando ver o que a gente ia fazer, né? O Meta acha que a D.P. Com vai voltar a qualquer momento. Na verdade, eu tenho uma proposta. O que vocês acham da gente se unir ao Orion, esse mutante aí superpoderoso que vem lá do futuro, né? Será? Não, eu não sei se eu acho uma boa ideia, na verdade. Eu confesso que eu tenho minhas dúvidas. Nossa, olha, eu acho uma tremenda furada isso. E depois a gente nem sabe se esse tal de Orion quer saber de colaboradores. Eu não acho uma boa ideia. Olha, gente. Gente, pra falar a verdade, eu não quero nem mais fazer parte da Liga Bandida. Como assim? O que que tá pegando, Viagra? Eu tô arrependida de ter tomado esse caminho do mal. Tanto que a minha filha me avisou, mas eu não dei ouvidos. Gente, a vida do crime não tem paz. Eu queria poder me salvar. Me livrar dessa mutação de vampira. Eu vou procurar a mutante da cura. Eu quero uma vida nova. Longe do crime. E você sabe que pra fazer isso, você vai ter que se afastar do Lino. Eu sei, Igor. Mas eu tô decidida. Desde que o Lino foi preso, eu descobri que longe da má influência dele, eu consigo pensar melhor. Pelo amor de Deus, Cris. Pelo amor de Deus, me ajuda. Esse mutante, ele quer me possuir à força. Eu vim me unir ao Órion, Nath. Como é que é? Sabe a decisão, mutante? Já te derrotei uma vez. Não seria difícil vencê-lo novamente? Não! Não, Cris. Pelo amor de Deus, você não pode se unir a esse mutante. É metade mutante, metade androide. Essa máquina, ela foi programada pra matar e pra caçar. É um ser maligno projetado pra destruição, Cris! A humanidade é maligna, Nath. Tem muita maldade, muito ódio, mesmo nos humanos, que se dizem normais. Não, Cris. Você tá falando da minoria. A maioria dos seres humanos quer a paz, quer fazer o bem. Não é por causa de poucos que você vai condenar uma maioria inocente! Chega de conversa! Eu ia possuir a bela Nath quando você me interrompeu, Cristiano Pena. Vá embora ou assista calado. Você é meu convidado. Não! Shhh! Eu não quero! Você não tem que querer nada! Você será minha por bem ou por mal! Não, não, não. Isso eu não posso permitir. Isso que você quer fazer com a gente, Nath, isso é uma covardia. Tá certo que eu não gosto dos humanos. Eles tiraram a vida da minha área. Eles perseguem injustamente mutantes que não fizeram mal pra ninguém. Mas isso é uma covardia e eu detesto covardia. Principalmente contra mulheres indefesas. E quem é você pra pensar que eu preciso da sua permissão pra fazer alguma coisa? Eu sou o Cristiano Pena! Obrigada, Cris. Você me pegou de surpresa. Mas isso não vai acontecer novamente. Eu sou o Cristiano Pena!